Diário do Brasil.com Estou aqui no Puerto Tres Puentes em Pontarenas e vamos partir para Povenir 11.600 pesos chilenos que dá mais ou menos uns 50, 80 reais, sei lá Vamos ver aqui E aí pessoal, aqui estamos em Pontarenas saindo da embarcação aqui tem algumas pessoas de moto aqui conhecer meu novo amigo Oi amigo, onde você é amigo? Eu sou Peter, de Hamburg De Alemanha, sim? Sim Ele é da Alemanha está rodando com a sua KTM Nós nos conhecemos aqui no Carban Você gostou desse trip? Sim, eu gostei muito Eu comecei no 11... Eu não entendi o que ele falou No 11 de novembro E o meu... Quantas vezes? 3 meses 3 meses E eu volto no 16 de fevereiro No 17 Eu volto no meu aeroporto E o meu navio 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 Ah, ele está fazendo uma trip geral aí Já tem há 3 meses Está rodando com a sua KTM E aqui embaixo também tem um pessoal de BMW lá Mas ele está meio isolado lá Com a esposa e tal Bacana o barcão aqui, hein? Vamos nessa! 2 horas de... ferry boat É legal que a gente aqui encontra muitas pessoas bacanas e tal Esse pessoal veio da China Where are you from? China China I'm hungry How long time? 22 days 22 days 22 days? Ah, they're good I'll go to Antarctica Very good Nice to meet you Nice to meet you China, where are you in China? Shanghai Shanghai I'm from Brazil Ok Ok Say, say, say hello to Brazil Hello Brazil Hello Brazil Ok, my friends My new friends Everybody hears his friends, yes? Yeah He was free Dresses And it's an escape Ma My wife Ero It's a bad way Good Obrigado.